Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal O rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara Temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais São brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara Porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí Porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas E também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25 Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí Era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100 Mais de 300 pessoas conseguiram usar E é isso, né, cara? Aconteceu Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável Mas é isso, bora aí continuar E, cara, é o seguinte O formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então Se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma Vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? A skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor Para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar Você quer dizer, cem pontos Aí você deposita dez vezes, pede cem pontos para o cara lá, você vai receber mil pontos Aí mil pontos, você consegue pegar ali dez dólar Então você escolhe E aqui, os gift cards vão ser automáticos Como é ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó Deixa eu dar um F5 aqui Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem Vai dar o continue Vai dar o rendem aqui Tá, vai escrever qualquer coisa aqui E... Olha lá, gift card está aqui Beleza, na hora Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui Usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu Deixa eu ver aqui Foi dos testes que eu coloquei Fala, rapaziada Estamos aqui de novo Eu e o Xaropinho Dá um e aí, Xaropinho Tá Rapaziada, hoje eu e o Xaropinho Estamos aqui para testar essa caixinha Que nós nem sabemos que skin tem ainda Vamos descobrir junto com vocês E aí, Xaropinho Vamos ver qual skin dessa caixinha vai tirar hoje Eu acho que só essa... essa faquinha aqui tá tranquilo, né? Ai, nem... Nossa, esse daqui... nossa... Esse daqui vai valorizar no outro CS Porque toda skin que tiver brilho assim, você vai ver se no outro CS não vai ficar bonito Que coisa que eu tô te falando Não, 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 não Essa planta de trem aí ficou horrorosa Qual? Que era mó brilhosa Ficou? A planta de trem Saiu o brilho todinho dela Saiu? Não, 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 não Porque tem uma função lá no CS novo que você pode pulir a arma Você tem que pulir para aparecer o brilho Essa aí tá aí Descobrir ainda Ah, essa aqui é... mecanismo novo, né? Tá em teste Olha, essa 149 pegou ela Lembra lá na caixa lá? Ficou aqui, né? Já pegou ela Então vamos lá, Xaropinho Vamos, vamos começar aqui Eu acho que com essa caixinha 200 dolinhos 200 dolinhos Eu vou começar com 10 já Pra... pra acabar com tudo Vambora, vambora Vambora, já começar bem Já começar o vídeo bem Bora, 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 bora Vambora mesmo, vambora 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 Vixi Maria Vixi Maria Ainda pode 17 Bota L�reia aí L�reia não dá sorte Vambora Vamos, vamos, vamos Que tá precisando de sorte mesmo Tara, tm, tm, tm Oi Prata, passa Prata 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 Rapaziada, lembrando que eu e xaropeeus estamos fazendo isso, mas vocês não devem gastar seu saldo todo em uma única caixa. Vai na variação de caixa que a chance do profit é grande. Quanto xaropeu? Bota aí 4, que é o número da soite. 4 que é o número da soite. O número da soite dele. Ó, ó, você viu a lina que passou? Ah, isso daí... Porque não tinha set, senão tinha vindo. Isso daí, se essa lorota de ala passou, ninguém quer mais não. Eu quero ir parando na tela ali, ó. Agora. E ela parou. Ó, não, não vem. É... Bota 2, 2 que agora vem. Luguinhas. 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 Essa luvinha aí branca. Só essa lua ali já ajudava já. Opa. Podia ter ido para do lado, né? Passar as duas. Passar as duas ali. Nossa, agora nunca aceita. Já ajudava um lado já, né? Já. Já ficaria como? Brabo. Eita, liga. Duas de novo. Mas tinha aquelas três dólares. Tinha pelo menos aquela M4 ali, ó. Com os gatos pingados que nós já ganhamos, eu pagava já. As aberturas. Já pagava tudo, tudo, tudo. E o segredo é sim. Por fim, por fim, por fim, por fim, por fim, por fim. O segredo? Vou lhes contar agora. Urra! O segredo agora é outro. Opa. Talvez. Diga. O segredo é outro. Não foi ainda. A linha... Só a faquinha ali, ó. Só aquela... Só aquela caia ali. Ou aquela luvinha. Uma das duas. Aguenta. A gente não vai dar sorte. Vai te dar sorte uma vez na vida. Só uma luvinha, ó. Que é uma. Não sei se na coisinha aqui tava bom. Meu Deus. Diga. Diga. Bota um de novo. Tô doido, mano. Rasinha aquele snipe. Você pediu. Ela rasinha agora. Tá até aqui em fundo. Nossa. Eu podia parar antes dessa passar dessa que tava bonito demais. Tava bom pra ser verdade. Tchau. Tchau. Pó, pá, pá. Pó, pá. Tchau. Agora rasou. 3, mais 4, tá 6. E aqui conta é essa. Vai vir agora. 2, 2, 2, 1 skin pra mim e 1 pra você, essa é a da direita, a minha é da esquerda, nossa senhora. A minha vai ser a da direita, bora, vambora, 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 você vê como tem mais sorte, é... Descobrimos né rapaziada, quem é que tá? Já descobrimos já o pezinho frio aí, o pezinho frio aí do menino. Quantos peço é frio? Quero 2, a minha é da direita. Tá bom, minha é da esquerda agora, sem problema nenhum. ó minha faquinha vindo, ó minha faquinha vindo, só não vai dar para matar ninguém na faquinha, né, opa, estou melhor, hein, estou melhor, com M4, é, tá, mas, eu vou, eu mato mais M4, não, mas, ó, o que vale é isso aqui, ó, perdeu, mano, você perdeu por 3 centavos de dó, ó, vou te dar uma chance agora, é 4, você vai querer as duas da direita ou as duas da esquerda, vai somar e ver quem fez mais, vai, eu quero as duas da direita, vamos embora, beleza, aham, e aí, as duas da direita, é, precisa, né, precisa, rapaziada, eu acho que, ó, você vai ficar com as duas de cima, eu vou ficar só para uma de baixo, fechou, se você não ganhar agora, eu não ganho mais de jeito nenhum, só, rapaziada, eu ainda perdi, é, ficou uma WM, eu acho que aquele revolve te salvou, salvou mesmo, é, aquele revolve te salvou, se vier, é, quase o bichão vai de base, hein, então, rapaziada, vamos ver quanto você acha que deu, eu acho que deu, 80, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, maroto, vai perder tudo, aí, 116, 116, tá maluco, você tá maluco, aqui, rapaziada, ainda vai arredondar esse valor aqui, ó, ó, vai ser, agora tem que chegar em 500, pode chegar em 500, pode chegar em 500, pode começar com 100, não, vou recuperar, só o que nós gastamos, o que eu quero ver aqui, ó, agora, ó, na foto 101, apareceu uma de 100, qual? Bota a blusa de foto ali, ó, segunda, aí, rapaziada, nós vamos recuperar agora, agora, energia positiva, tome, e veio, e veio, e veio, e veio, aí, rapaziada, não é que disse empanada, não recuperou o nosso, rapaziada, vai nessa ideia dele, não, tá vendo, rapaziada? Sinto que é nada tem, então, eu vou deixar essa lição pra vocês, tamo deixando o vídeo aqui, tamo junto, dá um tchau pra rapaziada, xarapim, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou, valeu, fui!